E aí família, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zezão Motos. No vídeo de hoje eu te apresento 5 motivos para você querer comprar aquela esportiva R15 da Yamaha que foi anunciada alguns meses atrás e que chegará nas lojas somente no mês de novembro. Essa mini esportiva de respeito dividiu muitas opiniões. Por um lado tem aquela galera crítica que acha que moto esportiva necessariamente tem que ser uma moto muito potente, barulhenta, enfim. E por outro lado tem aquele cara que assim como eu acha que tem espaço para todo tipo de motociclista inclusive para aquele cara que quer ter uma loja esportiva mas que não necessariamente precisa ser uma moto tão grande, tão potente. R15 se encaixa perfeitamente. Nesse vídeo eu te apresento 5 motivos para você querer comprar essa motinha incrível. Só peço que se for possível e merecedor você não deixe de dar o teu like, se inscrever no canal e claro deixar a tua opinião aqui concordando comigo ou não. Bom, desde que seja uma opinião respeitosa ela será muito bem-vinda. Agora sem mais enrolação meus amigos, bora por ver. Bom, pessoal, para começar o primeiro motivo ou razão para você querer comprar a R15 é de fato o preço de lançamento que eu acho que conforme o tempo deve aumentar e muito. O preço inicial de lançamento dessa motinha é no valor de R$ 18.990. Essa moto pode se entregar em performance, economia e também no visual. Ela está com preço mais que justo. Sabemos que nós moramos no Brasil onde pessoas pagam mais de R$ 18.000 em uma CG160 que é praticamente um projeto de moto. Há mais de 30 anos a mesma moto e não entrega nada de inovação. É aquele arroz que o feijão. Arroz que o feijão é muito bom. Aquela coisa ali, água de salsicha e R15, pessoal, dispensa comentários não só na estética mas sim também pela tecnologia, segurança e claro, o visual da motoca que é incrível. Fazendo assim, R$ 18.990 para a moto que é nada mais que justo. E em segundo lugar, pessoal, o desempenho. Para quem não conhece muito essa motinha, eu vou te apresentar alguns fatores aqui, alguns números que podem te surpreender. Apesar dela ter apenas 155 cilindradas, ela entrega 18,8 cavalos de potência. Ou seja, é muito superior a qualquer outra moto de 150 cilindradas já vendida no Brasil. Ela possui refrigeração líquida, câmbios de 6 marchas, embreagem deslizante e assistida. Ou seja, aquela embreagem que caso você tenha que fazer reduções bruscas, a roda não trava, pessoal. Painel digital completasso. Caletaço, indicador de marcha, shift light, computador de bordo, enfim. Iluminação em LED com exceção dos piscas, banco em dois níveis, freio a disco na roda dianteira e traseira. E além disso, ABS de dois canais. A colocando com a primeira 150 cilindradas no Brasil, a oferecer esse item fundamental para a tua segurança. E em terceiro lugar, pessoal, o terceiro motivo é a própria Yamaha, pessoal. Independente da sua crítica, uma coisa a gente tem que concordar. A Yamaha é um fabricante que sempre priorizou muito a qualidade. Qualquer tipo de problema dá em todos os montadores. Só que a Yamaha tem um grande diferencial, que a qualidade de durabilidade dela é realmente tirar o chapéu. E eu não tenho dúvida que essa motinha vai surpreender com durabilidade também. Ela já é vendida lá na Índia, se eu não me engano, por volta de desde 2019 ou 2020. Me curtir nos comentários. E lá, ela já está mais que aprovada. No Brasil, ela terá três anos de garantia, com revisões, preço fixo, inclusive com possibilidade de parcelamento no cartão de crédito. Ou seja, e uma grande número de concessionárias, o que pode garantir para você um ótimo pós-venda. Afinal, pós-venda é algo fundamental na hora de você comprar uma motoca. Em quarto lugar, pessoal, algo indiscutível, que é sonho. Quem é você que, assim como eu, desde garoto novo, olhava aquelas motocas esportivas e falava, pô, ainda vou ter uma dessas. Só que sabemos, sabemos do jeito que o Brasil está, cada ano que passa, as esportivas estão sumindo, ficando cada vez mais caras e cada vez mais difíceis. E também, talvez, você é aquele cara que não necessariamente quer ter uma moto, deixa aquela coisa muito potente, e sim, quer ter uma coisa esportiva, mais para você desfilar na beira da praia, ir para o trabalho e voltar, sem abrir mão de um belo painel, de uma bela motoca, que é o caso da R15. E, claro, uma bela pitada de potência para você, digamos, se superar. Aí, frente a qualquer moto na categoria de 150 cilindradas. E, nesse caso, a Yamaha R15 vai atender você muito bem. Eu sou um cara que não tem esse olhar muito crítico com relação à cilindrada da esportiva. A Yamaha R15 corresponde, sim, à minha necessidade, que é o uso urbano, deslocamento ali, numa cidade, um pequeno passeio, ir e voltar do trabalho. É isso que eu preciso. E nem por eu querer uma moto como essa, que ela tem que ser uma CG da vida. Ela pode, sim, ser uma R15. Até mesmo você, irmão, quer fazer a entrega, a moto vai aguentar o trampo. O fato é que a manutenção não vai ficar tão acessível assim quanto a CG. E, claro, se você cair e quebrar a carenagem, vai ficar um pouco mais complicado. Mas a motinha está aí, uma moto pensada para você, que quer um pouquinho mais de emoção, mas sem abrir mão de um bom, velho, baixo consumo no seu dia a dia. Em quinto lugar, pessoal, o fato é o custo-benefício. Associar bom preço, um desempenho legal e economia é algo difícil no mercado. Porém, a R15 vai te atender bem. Por ela ser uma motinha de 18,8 cavalos, ela vai andar bem mais do que a maioria. A alta performance, sem abandonar também o baixo nível de consumo. Garantindo assim para você uma motinha que vai andar direitinho, não vai te desapontar na potência e também não vai te assustar no consumo. Fato é que para você atingir a potência máxima desse motor de 18,8 cavalos, você precisa estar acima de 10 mil RPM. E é claro que se você andar a 10 mil RPM o tempo todo, a moto vai consumir ali razoavelmente bem. Mas, analisando no geral, pelo que custa, pelo que entrega e pelo que é, a moto sim, é um baita custo-benefício. E se você me perguntar assim, José, você compra essa moto? Pô, cara, tem um grandão, não sei. Mas eu comparei sem medo. Se você perguntar a minha opinião sobre ela, cara, compra de olho fechado que eu acho que você vai ficar muito surpreso e vai gostar muito. Só não pensa que essa moto é uma super esportivão. Aquele negócio, tu vai andar muito na frente da ECG, de qualquer outra moto de baixa cilindrada, vai dar trabalho aí pra uma parte da vida, dominar a 200, e vai ficar na cola da FZ25, que a gente sabe que tem mais torque e tal, mas de final, ela não é tão boa assim. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for merecedor, não deixe de dar aquele teu like, comentar aqui embaixo, e a gente se barra por aí no próximo vídeo. Fique com Deus, bons ventos!